O corpo do homem chegou a ficar submerso durante três horas, até a chegada do corpo de bombeiros. A vítima estava vestida com uma camisa de cor azul e, possivelmente, estava com uma mochila. A polícia civil continua investigando as reais causas da morte. Esta lagoa tem pelo menos quatro metros de profundidade. Com o homem, não foi encontrado nenhum documento de identificação. De acordo com populares que preferiram não gravar a entrevista, a vítima tinha aproximadamente 30 anos de idade e trabalhava como entregador. O que pode ter acontecido aqui? Cara, aqui tem várias informações, né? Muitas informações. Pode ter sido afogamento, mas também pode ter sido qualquer outra coisa, ataque plástico, ataque cardíaco, isso aí, independente. A gente sempre fala, um local desse aqui tem que ter mais cuidado, tem que ter vigilância constante. É um local, se vê que é o público, mas você pode ver que é muito vulnerável a esse tipo de afogamento. Para o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, o caso ainda é um mistério. Uma das linhas de investigação é de que a vítima estaria subindo neste pé de cajá. Em seguida, o homem teria caído ou passou mal. Aparentemente, ele não sabia nadar. Teve algumas pessoas aqui que tentaram socorrê-lo, mas não foi possível. Então, foi necessário chamar o corpo de bombeiro, já que ele estava submerso, onde o corpo de bombeiro resgatou. Existe outra suspeita? Não, não, não. Até agora não, até mesmo porque a perícia foi chamada. Após os peritos avaliarem a situação e o local, é que a gente pode levantar outras hipóteses. Tchau, tchau.